Sei que tu é bandida, mas no fundo tu me ama Sempre me lembro de nós dois fodendo a pampam Você sentando de um jeitinho especial Encaixando, pé peca no pão Encaixando, pé peca no pão Tô adorando Toma-se sentando, tu sentando, tu sentando Toma-se sentando, tu sentando, tu sentando Foi desse jeito que você pediu amor Sei que é calor, tu vai te arrago Tô adorando Toma-se sentando, tu sentando, tu sentando Toma-se sentando, tu sentando, tu sentando Toma-se sentando, tu sentando Foi desse jeito que você pediu amor Sei que é calor, tu vai te arrago Sei que tu é bandida, mas no fundo tu me ama Sempre me lembro de nós dois fodendo a pampam Você sentando de um jeitinho especial Encaixando, pé peca no pão Encaixando, pé peca no pão Tô adorando Toma-se sentando, tu sentando, tu sentando Toma-se sentando, tu sentando, tu sentando Toma-se sentando, tu sentando Sei que é calor, tu vai te arrago Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado